A Secretaria Municipal de Assistência Social de Juína e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a reinauguração do Lar da Criança e do Adolescente. A presidente do CMDC de Juína destacou os avanços que foram feitos neste local. Estamos aqui reinaugurando, voltando para casa, ficamos mais de um ano longe daqui. Então, graças a uma parceria que tivemos, Leandro, à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social, pediu apoio. O CMDC esteve presente nessa parceria, o SENAI e tantos outros que nos ajudaram para que isso acontecesse. Que teve essa reforma, praticamente todo o lar foi reformado e agora estamos de volta. Além da reforma, teve também uma ampliação. Sim, teve uma ampliação que antes nós tínhamos a casa, o lar do adolescente era separado. Hoje não. Hoje nós temos lar da criança e adolescente. Conseguimos trazer que o lar do adolescente foi ampliado e está aqui conosco. O secretário municipal de assistência social, Leandro Honório, falou o que essa ampliação traz de benefício para o município. É uma grande realização. Era um sonho da gente estar ampliando aqui o lar da criança e do adolescente. Porque aqui tinha uma casa antiga que não comportava somente crianças e não adolescentes. Agora comporta as duas faixas etárias, tanto crianças como adolescentes, em espaços separados. Então foi um grande sucesso através do fundo municipal da criança e do adolescente. Também através de recursos próprios da prefeitura. Nós conseguimos fazer essa ampliação, essa reforma. Vocês podem ver que ficou muito legal e a gente pretende melhorar ainda até o final da gestão, que está acabando. Mas ainda dá para fazer algumas coisas. Com essa ampliação, qual é o número de crianças e adolescentes que pode ser acolhida? Na verdade, a nossa intenção é acolher o menos possível. Porque quanto menos criança tiver no lar, melhor para nós e melhor também para a criança, que vai ter um vínculo familiar. O nosso objetivo não é deixar ela aqui por muito tempo, muito pelo contrário. É fazer com que ela seja adotada ou, se não, volte à inserção da sua família. Então, por aqui, durante esse período anual, passa aproximadamente 15 crianças por ano. E agora nós estamos somente com duas, uma criança e uma adolescente. Então, para a gente, é um motivo de grande alegria. Além de a gente conseguir reformar o local, a gente ainda conseguiu, durante esse período, diminuir a quantidade de crianças que tinha no lar. Na semana passada, nós tivemos uma adoção de um adolescente que já tinha quatro anos que estava aqui. Ele foi adotado. Então, para a gente, foi uma grande alegria poder proporcionar a ele uma casa, um lar, uma família. Presente também, representando o poder legislativo, esteve a presidente da Câmara Municipal, Ivani Cardoso Dalla Valle, que falou da importância desse projeto. É um momento ímpar e de grande alegria para todos nós que vimos agora a casa da criança e adolescente totalmente reformada, revitalizada. Antes era só a casa da criança, agora a casa da criança e adolescente, até pela questão da organização e da gestão da casa. Então, a gente percebe que eles tiveram muito cuidado na construção, está muito bem organizado. E isso, a população de Juína só tem a agradecer e esperar que sejam atendidas essas crianças. E que seja o número menor possível, até porque, quanto menor o número, significa que as famílias estão cuidando das suas crianças. As crianças que vêm para cá, é uma situação de vulnerabilidade, seja pela morte dos pais, seja pelo desaparecimento ou por alguma questão de conflito. E aí, essas crianças vêm para cá há um tempo para que elas sejam adotadas ou que tenham encaminhamento. Os jovens, a mesma coisa. Então, quanto menor esse número, melhor. Significa que a sociedade está dando uma resposta mais positiva. Então, a gente só tem que parabenizar a atual gestão, em nome do nosso secretário, o Leandro, e toda a sua equipe, que não mediu esforço para realizar essa obra. Então, está de parabéns. Nós estamos muito felizes por esse momento. Então, está de parabéns.